Novas Crianças no Pedaço Rose, querida, cadê você? Vem tomar seu café da manhã. Lá está ela, então. Meu bebezinho. Ah, você está tão limpinha. E você é tão bonitinha. Oh, você é minha rainha, minha princesinha. Ah, não está limpinha, minhauşa. Ah! 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 Nossa, Rose querida, olha só o que apareceu na nossa porta Oh, são os meus favoritos, são bebezinhos gêmeos adoráveis Meus novos bebês estão papando tudinho mesmo Que apetite que eles têm Hum, e onde está minha Rose? Hum, o que aconteceu com a minha mais velha? Onde é que ela foi? Eu vou procurar por ela amanhã Eu vou procurar por ela amanhã Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, ela vai querer isso aqui. Deve ir correndo pra mamãe agora. Você é a Rose? Não. Meu bebê tinha orelhas de nozinhos. E um nariz pequenininho. E você tem o quê? Como pode provar que é meu bebê? Mas que orelhão você tem? Por que tem esse orelhão assim? E que narigão você tem? Por que tem esse narigão assim? É porque você não dá ouvidos à sua mamãe. Vai pro canto de castigo. Vai pensar por que foi tão porcalhão. É difícil ser mãe hoje em dia. Aulas de direção. Aulas de direção. Aulas de direção. Aulas de direção. E aulas de direção. Aulas de direção. Vamos lá. Ah! 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 Não! Isso é só uma sucata. E vocês precisam de um carro-vã. Um carro e uma vã unidos. Ok, então. Vocês vão dormir. Eu vou ter uma solução até de manhã. Estrutura do carro. Carro modelo A01. Legal! Ei! Dorminhocos! Levantem! E vamos ao trabalho! Tadá! O quê? Isso é um carro-vã? Ok, então. O mais importante é seguirmos as instruções. Vocês sabem ler? cidade comergonais, que do tubo também! Quem é pra uma pessoa! O que você vai fazer? Então, eu vou chegar para você primeiro! Prestem atenção Prestem atenção para as palavras O que é isso? Vocês não sabem ler? Olhem o que está escrito aqui E olhem o que vocês estão fazendo O que é isso? Esse é para ligar o carro E esse é para ir para frente E esse daqui, esse daqui é para isso Esses dali são os primeiros clientes de vocês Ok, não se esqueçam, sempre sorriam Agora é só seguirem as instruções Será que é verdade? Eles não sabem ler? Então é verdade Eles não sabem ler Quem queria que reprovaram na escola? Eles não estudaram Vou alcançar vocês E vou fazer vocês aprenderem um alfabeto Não fica bravo! É que eles não sabem as letras do alfabeto Ei! Dorminhocos! Levantem! E vamos estudar! E vamos estudar! A M P U Surpresa! 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 E vamos estudar! Tchau, tchau. Granja Sementes Casa de Ninguém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é claro, um grande artista é sempre interrompido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Uaaaaaah! Urso! Podemos pegar umas coisas? Olá, meninos! Nos demos uma surpresa! Bom, venham, venham! Vocês realmente vão adorar! Uh! Eles conseguiram o que queriam, mesmo sem saber! A surpresa tem que ser divertida para todos! Não acordar até a primavera Lululup! 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 Dides vencer um filho frio Não acordar até a primavera Não acordar até a primaver Não acordar até a primavera Vem brincar comigo Vem brincar comigo Vem brincar comigo Está dormindo mesmo? Vem brincar comigo? Vem brincar comigo? Vem brincar comigo? Vem brincar comigo? Será que a gente pode comer alguma coisa? Vem brincar comigo? 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 Vem brincar comigo?. Vem brincar comigo? Vem brincar comigo? Ai, mas vocês são tão peludinhos. Tão fofinhos. Olha essas orelhinhas. Onde é que está sua mamãe? Entendi. A mamãe está perdida por aí. Urso, precisamos encontrar a mamãe coelho. Acho que temos que fazer cartazes. Não, nem a mãe deles vai reconhecê-los assim. Olha, os cartazes estão prontinhos. Atenção, conhece esses coelhinhos? Eles estão aqui. Gostou, urso? Tome aqui. Pode pendurar os cartazes por aí? Ficarei cuidando desses fofinhos. Sou a melhor babá de todos. Vocês vão ver. Atenção, crianças. Hora de jogar um joguinho. Eita, como é que eu venho parar aqui fora? Estão proibidos de ficar nesse quarto sem mim. Vão lavar suas patinhas. É hora de jantar. Parem com isso. Nada de atacar, babá. Ahá! Viram? Quero que sigam o exemplo da Rose. Fiquem aqui, sentadinhos. Vou buscar a pepinha de vocês e volto já já. Já chega, coelhinhos. Estão todos de castigo. É hora da soneca. E sem mais um pio. Me solta agora mesmo. Não sejam mais criados. Me soltam. Não tem graça. Ah, que legal. Olha só. E não é que meus fofinhos são talentosos? Atenção. Conhece esses coelhinhos? Eles estão aqui. Eita, achamos a mamãe coelho. Graças aos meus cartazes. Vem um dia nos visitar. Ai, tocamos mais um pouco. Oh! Oi, amigos! Não, espera! Precisam de ajuda? Moço, você está doente? Então você é sua médica Ainda bem que estou aqui Eu sei tratar um paciente Bom, então vamos fazer um exame Está bem, está bem? Uhum, isso não é bom Então esse é o problema Bom, é um caso complicado A única coisa que pode ajudar é... Repouso Agora descanse Deita-se Tome um chá com framboesas Remédio tem que ser doce e saboroso Ah, e você? Você não sai da cama Ah, e você ainda está doente? Ah, e você ainda está doente? Então tá bom Eu vou ter que te examinar Bom, parece normal Parece que está tudo bem Você está muito doente Você precisa de repouso urgente Ah, e você ainda está doente? Você estava doente ontem. Já não está cansado disso? Tá bom, tá bom. Você me convenceu. Vou examinar. Descanse! Repose o máximo que você puder! Vou pegar o remédio e já volto! Uuuh! Uuuuuuh! Uuuuh! Hoo! Ui! Uau, 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 uau! E um, e dois, e três, e três. E dois, e três, e um. Ui, 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 ui! Anda, anda! Para! Ma, é habitu! Ma, é habitu! Para! Uau, uau! Uau, uau! 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 Agh! Eu sei tratar um paciente Circo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eca, tchau. Vou pintar de gol vangol O azul! Não é igualzinho? Não parece como você? O que mais eu posso usar para os meus quadros? Vou te pintar! Vou te pintar! Vou te pintar! Vou te pintar! Vamos, bobinhos! Eu só vou pintar vocês! Um retrato? Você também! Vai lá! Pousa para mim! Mais perto! Mais perto! Mais perto! E o que mais eu posso usar para os meus quadros? E o que mais eu posso usar para os meus quadros? Todas as crianças adoram colorir A neve é toda branca As cores faz sorrir Quando os sonhos nascem E nos faz sentir Felizes por pintar E juntos divertir Olha sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pintura é bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar O inverno é lindo Quando é cheio de cor O vermelho e o tinto Mistura com o amor Com os seus talentos E dedicação A derra pintada No seu coração Olhe sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pintura é bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar Vai ficar contente Seu coração feliz Seu coração feliz Moço! Veja só que quadro mais lindo! Ah! Esquecemos de pintar você Ursinho! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pintem ele todinho, pessoal Sozinho em casa Uau! O quê? É Natal de novo? Oi! O urso deve estar dormindo Oi! Preciso acordá-lo! No Natal, razão e tudo Estou sozinho e por quê? Vou chamar pra minha festa Só a mim, eu mesmo e eu Sinto aonde quiser E brinco com os meus jogos Comer coisas deliciosas Isso é o que me deixa alegre O urso! Acorda! O urso, o que é acontecer? Você não foi comemorar o Natal? Mas vai ter presentes! Isso não é bom Esse lugar precisa de enfeite Estou tão alegre e animada! Vai ser o melhor Natal de todos! Não é muito divertido Ficar o Natal sozinho Você ficaria muito triste E o motivo é conhecido Mesmo com a árvore alta Ornamentos e decoração Sem alegria você tá vendo Sem amigo não tem celebração Que maravilha! Vocês estão acordados e decorando Só um minuto Não, isso é só pra meninos Aqui está, meninos Feliz Natal! Nossa, eles estão acordados! Feliz Natal para vocês! Não, isso é só para esquilos Vejam como estão alegres e animadas! Ufa, estou cansada Vejam o que eu sei fazer! Abracadabra, abracadabra, voilá! É o melhor Natal de todos! O para quem é isso? Oh, isso é para o urso! Feliz Natal! Feliz Natal, urso! Ui, ui, ui! Temos que ajudar esta árvore! Quando os amigos vêm à festa Eles riem, dançam, brincam Quando nós compartilhamos Festa no final do valor Viva! Viva! É Natal mais uma vez! Urso, tem mais uma bola! Uau, urso! Olha, olha! Papai Noel! Te peguei! Um, dois, três Acenda a árvore de Natal Natal Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! E aí? Hum! Me dá, me dá, e o su... Circo de Moscou Tchau! Ehehehe... 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 Urso, eu também! Eu quero voar! Opa! Olha, urso, a árvore! E aquela árvore? Ei, urso, a árvore, a árvore! É Natal, é Natal, sininhos de luz Replicai, badalai, que nasceu Jesus É Natal, é Natal, sininhos de luz Veja só! Ah, esquiva! Pode ser pequeno, sininhos de luz Já nasceu Deus, me protegeu nosso bem Pode ser pequeno, sininho de luz Aquele era o Papai Noel? É sério? Vai para a esquerda! Vai rápido! Oh, Papai Noel está aqui! Oh, Papai Noel! Inspire! Expire! Inspire! Muito bem! Você precisa, precisa, oh! Você precisa descansar! Quintura. Ah! Ui! Espera, isso tudo não é para mim? Nem vem A tradição tem todo ano Ganha presentes de Natal Deixa eu dar, me dar, me dar Papai Noel ficou olhando Coelho Em quem foi bom ou quem foi mal Feliz Natal Muitos e muitos presentes Ou isso Papai Noel deve trazer Guaximê Ficamos sempre bem contentes Ainda mais do que receber Feliz Natal Lobo Ainda mais do que receber Minha Nossa Senhora Temos que ajudar essa árvore Pronto Um, dois, três Liga a árvore de Natal Feliz Natal Bom de sempre Traga presentes Oba, 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 oba Deixa eu ver Onde estão escondidos os desenhos animados Hum, eu acho que eu vou começar uma investigação Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá E o só como é muito fácil? E agora Você é feita!